Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, mano, vou tentar fazer um negócio com esse cara aqui, com esse carro, calma aí, véi. Opa, oi irmão, oi irmão, deixa eu te falar, esse aqui tava te falando maldito lá, tá ligado? Ô, Tonhão, cheguei por favor. Não sei de nada, pô, tá chamando de pai todo e tudo aí. Calma aí, que isso aí. E esse cara, mano, falando meu nome aqui, véi. Fala aí. Fala, eu vou tá saindo aí da cidade, vou ter que viajar e vou me desfazer de umas coisas minhas aí, tá ligado? Coisa sua, mano. Aí eu vou te dar uma parada aí na amizade aí, em nome do... Ah, isso aí é de seu nome, mano. Oi, 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 os caralho. Eu vou tirar, vou tirar, vou tirar, deixa eu tirar. Chega aí, pô, vem aqui. Sei nem como é que sabe meu nome, sei nem quem é tu. Chega aí, chega aí. Quem é você, mano? Quem é você? Fala, caralho. Eu vou lhe dar uma parada aqui, não é nada ilegal não, chega aí Quem é tu, mano? Eu nunca te vi Meu nome? Alexandre, mano, amigo de Pedro, manda aí Só Alexandre, amigo de Pedro, me dá teu passaporte aí que eu vou te dar a parada Não é ilegal não, não se preocupa não O que que você tá querendo passar? Vou te dar o teu passaporte Teu ID, meu, teu número de ID Ah, eu tô desconfiando isso aí, irmão Teu idade, cara, teu número da identidade É, tô ligado, mas esse negócio aí de passar a parada Esse negócio aí tá meio estranho, mano Não, não, essa parada deixa pra lá, deixa pra lá Tá meio estranho esse papo seu aí, tio Não sei se tu é PM, não sei se é amigo do cara mesmo Eu nunca te vi Eu sou amigo de Pedro Ah, eu tô ligado, mas aí tem Pedro pra caralho, mano Não sei, não sei quem é não, tio Ah, faz o seguinte, passa pra ele e ele passa pra mim, mano, depois Me deixa o seu PayPal, mano Não sei, não sei quem é tu, mano Você pode ser até policial, tem um louco aí, mano Eu não sou policial não, mano É, então, mas pode ser, eu não sei quem é tu, mano Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui Como é que eu sou policial se eu tenho que passar uma parada que tu não... Tu não é nada legal É, então Põe esse negócio de carro, isso aí Não, tá de boa, deixa pra lá, deixa pra lá Beleza Tão me metendo louco aí, mano, não sei quem é esse cara aí, não, tio Pode ser policial, não sei, mano Pô, eu te pergunto aí, mano Fala aí, meu bom Essa saveirinha sua aí, você não tá querendo botar na reta não Disputar quem chega primeiro no local, não? Pra ganhar uma graninha no final Putz, putz, mano, eu agradeço isso aí, velho Isso aqui é relíquia, mano Se eu dar uma batida na ela, eu tô ferrado Que batida, mano Isso aqui é, eu sou meio bração, tá ligado? Ah, pode crer Eu sou meio bração, mano E se eu ralar ela, eu tô ferrado Isso aqui é herança de família, velho Ah, pode crer, pode crer, tá tranquilo Os papos furados da porra, mano Você acha que eu vou acreditar nesse cara? Olha que merda isso Aí, ó, o vento que tu gosta aí Ixi, mano, não curtei muito esses carros não, mano Esses carros aí pra mim não coisa não, velho Fala aí, brother Na real, nem carro tem direito aí, né Tu é carcaça, mano Ah, tá pegando fogo esse carro aí, velho É, né, porque eu bati ela e ela tá fumaçando É, mano, guarda aí pegar o carro aí Tá só o pó Puxi, entra aí, ó, da Nike Aí, galera, ó, 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 ó Não dá, nem Não dá Corra, bateu bonito o carro, hein Ela tá meio machucada, ela não tá subindo não Mas ela empina, pô Pra atropelar aí, porra Cuidado aí, cara Caralho, que loucura, mano Viu aí, mano Ah, você é nave também, mano Eu fico perguntar, os caras nem botaram mais subfilme lá Dessa parada, né Não, mano, eu fui lá ontem Não tem subfilme não, velho Eu não sei qual a dificuldade desse cara é de colocar mais subfilme, pô É só cortar no formato do vidro aí e colar, mano É, não tem ensino médio, tô completo Deve ser, velho E essa aí, tá turbinada? É, não, não botei muita coisa nela, não, velho Era mais pra viajar mesmo Eu botei um turbo nela lá ontem, mas acho que o mecânico me enganou lá, mano Fazendo barulho É, e tal Eu não arrisquei muito também não, vou botar a tua Tô só usando embrumável aqui, que eu tô olhando alguns carros, tá ligado aqui na garagem? Que depois, quando sair, mano, eu posso tentar passar o rodo, né O cara tem cor de xixi, mano O cara, meu cara, tem cor de xixi O que é isso, mano, respeita a cor do cara aí, velho Qual é, mano? Quem é que falou isso aí? Fui eu aqui, ó O que é isso, irmão? Cor de xixi, velho Qual é, mano? Quer dizer que você não tomou uma cerveja? É, quer dizer que você não tomou uma cerveja? É limão, pô, é limão isso aqui, mano Sei não, hein Cali, você botou turbo? Coloquei, mano Coloquei turbo nela, mas não senti muita diferença não, hein Tá dando quanto de máximo essa aí? O que? Você fala, na reta? É Não sei a dele, mas a minha chega a 502 Caraca, velho, a minha com turbo tá dando 160, velho Que isso, mano, então os caras botaram o motor de barato nisso, né Com motoris cruzer, ó Ninguém quer comprar essa moto aqui, não? Mil conto Caralho, velho, velho Pô, essa aqui tá andando, hein Mil conto Essa é diferenciada, essa moto aí, mano Pô, essa aqui você não tá ligado, pega 200 facinho Mil conto, pô Já te falei 200 facinho, velho Falando Pago 250 nela agora É mesmo? 250, velho Não dá pra negociar, hein Eu dou 300 e um massa de cigarro Pô, no fundo Mas dá pra ir, dá pra dar pra ir Essa moto aí é tensa, mano Na reta eu duvido que ela pegue 80, velho Pô, não preciso mirar, né, rapaziada É foda Nossa, ficha não funciona lá na pé, né Daí é foda Aquela ali sim, aquela ali pega a velocidade Então, aí você quer comprar ela, ó Boa Chega 80 Então Ô, do Fulminê Chega aí Quanto cê, né Fala aí Sabe quem tá lavando as roupas sujas aí, não? Pior que eu não sei, não, velho Pior que eu não sei mesmo Ó, tô cheio de roupas sujas lá pra lavar, tá ligado? Pode crer, pode crer, velho Os caras aí, eu não sei Eles meio que cobram, acho que é 40%, sei lá Ah, tá tudo isso aí, velho É, o negócio é alto, velho Isso é louco Não vou deixar elas sujas, não, velho É, se você achar algum mercado que aceite esse dinheiro aí, velho Não, mas pode crer, mano Pensei que soubesse de alguém Não, não sei não, mas tá tranquilo aí, velho Não, pode crer, pode crer, tá suado De boa, de boa Porra, de lavar dinheiro, mano Não sei nem quem é esse cara aqui Agora eu sou Tô precavido com todo mundo, mano Essa porra aí Antes que der ruim pra mim de novo Tô olhando meio pra baixo Aqui tá meio tenso Olhar pros lados aí, velho É, cara Deixa eu ver aqui Aí, tu é mecânico ou Brother de barba aí? Não, não, sou não, mano Ô, de quem quer saber aí? Qual o botão que você aperta aí, pá? Nessa carro seu aí? Não, tem no alarme aí No tecladinho do alarme Você tem que colocar a barra HUD E dá um Enter Aí, mano Ah, pode crer a parte de trás aqui também, ó Somzinho O botão dele é rosinha, mano A da preta é rosinha também, não Tá tranquilo Você sabe o comandinho do alarme aí Pra abrir o porta-mala? É, isso aí, pô Você tem que ir Page up Olhando uma coisinha aí na parada aí Bota a trunk Ah, isso aí mesmo, pode crer Ó, de quem quer saber aí? Os dois, mano Nossa, aqui A amarela é dele, a preta é minha Mano, pode me dar uma carona Até o táxi ali, a garagem Carona, irmão Tu tá na garagem Tu não tem veículo, não? Não tenho, não, mano Só uma caroninha ali, pô Putz, mano Tem que chamar o taxista Tem que dar um valor pro taxista aí, pô É que os caras não estão respondendo, tá ligado? Ah, chama o táxi Aí, moeu, mano Ai, fecha a porra Fechei Fechei Passa aí, mano, passa Tranquilo Anuncia lá no LX, mano Você pagou quanto? Eu botei Gostei com o cara de quentão O cara te passou a chave? Ah, mano A chave? Salve, galera Tudo beleza? Quentão, mano Foi de graça Então, pô E aí, caralho Compra pros seiscentos com você agora, mano Que isso, mano Vamos limpar essa garagem Vamos higienizar esses carros Zé, seiscentos e cinquenta essa moto, hein Dou quatrocentos, hein Dou quatrocentos Parceiro, quanto que tá custando essa belezinha aqui? É psicologia reverso Qual, mano? Costa falar da moto? Ah, isso aqui não Isso aqui é... É bitcoin? Isso aqui pra você Pra você Que é um cara aí que comprou a moto pros quinhentão O cara tá tirando foto ali, velho Ai, caralho Vai logo, mano Quero sair aí Boa, boa Tranquilo Vai tirar foto ainda? Caralho O cara tá tirando mais foto, velho Vai, tiozão Vou cobrar mil conto essa foto sua, velho Vai, tem o que fazer, velho Tá, guys Vou lá pra cima Tem que fazer algumas coisas A gente tem que fazer algumas coisas hoje Então Deixa eu dar um cortezinho aqui Eu já volto Como é que é o negócio? Vai fazer um fleck, tá ligado? Não é um banco central É aqueles bancos que ficam ali perto da praça Aquele perto do... Mecânica Pode crer, pode crer Mas ali... Mas ali no meio da cidade, só falando? É, vai fazer um... Vai fazer aquela perto da mecânica, eu acho Ou perto da praia Pode crer, pode crer Cara, pode ajudar a passar informação, mano Porque eu não tenho arma, não tem porra nenhuma É se colocar uma arma na sua mão aí Daí, mano Aí é tenso, né, velho O que? Uma dessa daí? Depende Vamos ver aqui Acho que o chefe tem umas ali sobrando Eu banco pra você, tá ligado? Caralho, mano Aí você garante uns aí? Então, mano Esse que é o problema Nunca eu já desço Caralho, tem mais um teste ali, pô Aonde? Faz teste Aqui, eu vou te dar isso aqui na sua mão Pra ver se você faz um teste aí É, mas aí você puliu sim pra cá, cara Então os tiram Aí se alassa aí Caralho, calma aí, calma aí Calma aí, então Vamos fazer um testezinho, mano Mas eu acho que eu não vou nessa porra, não O foda é que... Eu ia pedir um negócio pra vocês aí Mas depois eu falo Ok Então, é o seguinte, mano Provavelmente uns caras vão vir atrás de mim aí E eu tava precisando de uma ajuda Pra pegar esses caras antes, tá ligado? Hum, agora os caras vão vir atrás de você? Não sei, mano Tá meio tenso andar aí sozinho, tá ligado? Porque o cara roubou minha moto E aí eu denunciei ele A polícia pegou ele, tá ligado? Ah Provavelmente ele vai falar pros caras E vai querer vir atrás, né? Ah, mas acho que ele aqui não vem atrás, não Aqui dentro, não Aqui, mas sei lá, mano Me pegaram ali embaixo, pô Então, não sei que hora que pegou, tá ligado? Como que era os caras? Os caras tava com máscara de touro, véi Três máscaras de touro Tava andando de Sanches por aí Testa aí, testa aí Por que que isso aqui realmente Eu acho que também vai dar ruim, guys Rapaz, essa aqui é muito tença, hein, véi Certeza que eu posso usar aqui, véi? Que lugar? Usa aí, ó Tenta dar um tiro ali na secundária, né? Na pra segunda Pô, na garagem secundária Quebra aquele vidro ali, ó Quebra aquele vidro É, dá aí, pô Dá aí, ó É, tenta dar uns tiros aí, ó Ó, vai Demorou, calma aí, então Vamos lá, tio Aí é o osso, hein, tio Mas aí, se vocês já estão familiarizados aí Qual é a chance disso aqui dar certo? 90%, eu acho 90% é alto, hein? É, porque nós não perdemos Deixa eu passar aqui Porra Caralho, então é assim não? Todos vocês ganharam? É, acho que nós só perderam uma até agora Caralho, véi Acho que, não sei Os caras aí Foi uns caras aí Uns novatos aí Mas, tipo, quanto que isso aí vai dar? Opa Então, aí já não sei Já não sei qual o patrão Tipo, o patrão Esse dinheiro que a gente pega A gente deixa pra Usar armamento, sabe? Mas dependendo Pode combinar o valor com isso aí por fora, entendeu? Entendi, entendi Cadê a equipe? Tipo, a unha que eu te passar Caralho, mano Aí é foda, hein, mano A parada é o seguinte Onde é que vai ser isso aí? Qual o setting que vocês vão fazer? Então, acho que nós vamos fazer Deixa eu ver aqui no radinho Qual vai ser o fleck Tranquilo Mano, eu tô pensando Qual o fleck que vai ser Esses caras é foda, velho Eles nunca perderam Vamos ver Dependendo do dinheiro eu vou, mano Vamos ver Ô, patrão Qual o fleck que vai ser, cara? Da praia, tranquilo Da praia? Da praia Pode crer, pode crer Mas e o negócio aí Quanto é que vai Vê com ele Quanto de dinheiro que vai dar isso aí Não, mas quando você queria isso Acho que isso aí Não, dependendo do dinheiro A gente pode ajudar, né? Uns 50 mil pra você Limpo? Oi? Limpo? É, pô Rapaz O que que eu vou ter que fazer lá? Qual vai ser o meu objetivo lá? Você quer tentar Só pegar a informação, tá ligado? Pra nós ficar rodando de moto pro lado E passando a informação? Seria uma boa E muito mais fácil Aí é melhor que você pegar você Se você não tá com a arma, tá ligado? Exatamente Eu posso ficar de longe De binóculo Te passando a informação no celular, tá ligado? Tranquilo Aí você me fala a posição certinha Do local que vocês vão Eu vou olhar uma posição boa de lá E fico te passando a carro Quer ver? Beleza Passa o contato aí Você quer que eu mande o seu ou você vai mandar o seu? Me fala o seu número aí Que eu te... Beleza Você consegue mandar por aqui Nessa chamada O local certinho? Ou bota na moto Sei lá Alguma coisa ali Eu mando pra você certinha a localização Na hora que eu estiver lá Fala assim, ó Vai começar e manda a localização Tranquilo, tranquilo Então bota aqui na moto aqui Que eu já vou pra lá E eu já vou olhar um local bom lá Beleza Safe, safe, mano Vamos lá, guys Ó, tá aqui, ó Ah, eu vou indo lá na frente lá Tá Isso daí dá pra você ficar meio que nas montanhas, tá ligado? Tô ligado, tô ligado Vou te passar as calas Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tô indo lá Beleza Vambora, guys Vambora, guys A parada é o seguinte Eu não menti ali no... Entrei no meio deles ali de uma coisa Porque eu não sei usar nem uma pistola Imagina uma arma daquela ali, tá ligado? Calma, a gente vai aprendendo, mano Vocês tem que entender que esse RP aqui meu É de 5 anos atrás Vocês não viram o primeiro episódio, né? Vocês tem que entender que nessa época De 5 anos atrás Eu não sabia fazer nada E ainda não sei Então foca nisso aí, mano Isso aqui é RP Não é jeito que é online, não Você quer que eu meto bala em todo mundo Você vai procurar outro canal Aqui você tá no canal errado Se tu quer ver roleplay aqui Vamos seguir aqui, mano Vamos seguir aqui Que eu vou achar um local top lá E passo as informações pra eles, mano Nossa, eu tô de chapéu, velho Esqueci Caraca, o chapéu tá tão grudado na minha cabeça, velho Que o cabelo é meio redondo, né? Que nem sai, velho, nesse vento Tá, deixa eu ver Ah, já sei qual que é o fleco Eu já sei, já sei Nossa, mas eu tô com uma roupa Que não deveria ser essa, né, mano? Parece um refletor de longe Vambora, vambora Acho que vai dar certo 90% de chance, né? É, ele mandou me entrar na montanha, né? Eu tô de gama Eu tô de tipo uma grama só aqui, né? Todo verdão Pode ser que sim, mano Ó, esse banco aqui que eles vão fazer, tá ligado? Esse banco aqui, eu tenho que ter visão Pra mim ter visão Seria bom aquela casa ali da frente, ó Ter o visão do fleca Mas ali de cima tem o visão da costa Lá de cima, lá no topo, ó Já vou lá pra cima, lá no topo, velho Cara, os caras já tão aqui já, velho Vou tacar minha moto aqui no meio, aqui, velho Aqui, ó Fica bem aqui minha moto, ó Deixar aqui minha motinha Trancadinha Vambora, vambora, mano Vou ter que ficar lá de cima, lá Só passando Ai, caralho Ai, ai, ai Porra Ó, já tem um cara lá em cima, lá, velho Tá, porra Olha onde que tá o cara ficando, mano Nossa senhora Vou ter que vir pra cá, então Que isso, velho Eu tenho que vir pra cá Pra esse lado aqui Já tem um cara lá do outro lado Então eu tenho que vir pra cá E achar uma moita Calma, calma, calma Ai, 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 ai Ai, ai, ai Puta que pariu, velho É, aqui tem umas moita Aqui tem moita Mas eu tenho visão? Tem visão Tem visão, tem visão Safe Aqui, nós temos visão Só essa árvore que estraga um pouco Mas aqui eu já sei, ó Eu consigo ver Onde tem policial Ó, aqui eu tenho visão Da costinha, mano Já vi onde os caras estão correndo Aonde que estão indo, mano Carai É, eu tô aprendendo, guys Tá aprendendo Mais pra frente, mano Porque não adianta nada A gente fazer uma série aqui Que eu já Primeira coisa que eu faço Tomo na testa, né, mano Eu não sei, mano Nunca fiz isso Tem que ir aprendendo Cadê? Lógico, no RP, né No meu RP eu nunca fiz isso Então Mano, possível que a polícia me ver daqui, vai Olha isso, mano Eu tô todo verde, tá ligado? É quase impossível me ver, mano Deixa eu mandar mensagem Falar que tá ok Falei pra ele que eu tô na posição Estou na posição Cara, é impossível me ver, mano Olha o que que os caras Vem dar de longe, velho Impossível isso aqui, mano Mandou mensagem, vamos ver Nós já iniciou Ó, os caras já iniciou, mano Caralho, eu nem vi, mano Nem vi mensagem De boa De boa, de boa Vou olhar pra cima aqui Que as polícia vem de cima também Eu também tô olhando lá no fundinho O máximo que dá Meio que fica embaçado O meu medo é os caras de longe Veio entre essas matas Você vai ver, ó Eu tirar o zoom Meio que me espontar Opa Opa Tô ouvindo, tô ouvindo Sirene Eu ouvi a sirene Eu ouvi a sirene Chegou, ó lá Lá, lá, lá Chegou, ó Olha o carrinho que chegou, mano Isso não vai aguentar, velho Isso já não vai aguentar, não Ó Eles vão parar ali Eu sou idiota, ó Já vou passar a informação aqui pra eles Faço dois carros Olha, eu passei a informação pra eles Que são duas VTRs Com pelo menos seis cabeças Foi, voltou Ele falou que sim De boa Uma virou pra praia Eles também tão vendo essa aí, ó Ó Um passou pela praia lá embaixo Outro tá voltando na frente aqui, ó Tá metendo um bala pra dentro do banco, eu acho, ó Mano, nenhum medo de ter uma alguma por aqui por trás, velho O que que eu tô achando que eu vou me ferrar nessa, mano? Vou ter que tirar o binóculo que eu não tô conseguindo ver mais Vou ficar agachado aqui Com mais certeza que Caralho, eu tenho que ver esse cara atrás de mim Antes de ele chegar em mim Que é o passacal Que uma VTR ficou Falei pra ele que uma VTR ficou pra trás Mano, eu tenho que ver esse policial antes, velho Eu tô com muito Mano, isso aqui vai dar errado, velho Isso aqui vai dar errado, mano Falei pra eles que eu tenho quase certeza que tem alguém aqui nas montanhas, velho Opa, praia Pegaram alguém na praia provavelmente Tá, eles pegaram a informação que tem na areia também Ó, vi pouco comendo Eu não tô usando o binóculo Porque eu quero ver se vai vir chegar alguém por trás de mim, velho Esse é meu medo O cara mandou mensagem na hora que eu botei o binóculo, mano Deixa eu ver se tem alguém na areia Porra, ele mandou duas mensagens, vou ter que tirar o binóculo Ele falou que tem cara na frente do banco Só que eu falei com ele que eu não tenho visão daqui, velho De boa O cara que eu vou fazer Vou fingir que eu sou morador de alguma casa aqui E vou andar, tá ligado Acho que é isso Só que ninguém pode ver eu descendo aqui Deixa eu só ver aqui de novo Tá safe, tá safe, vambora Calma, calma De boa, ninguém viu ainda Tranquilo, tranquilo Tranquilamente Passo por dentro dessa casa aqui Tem ninguém atrás Pipoco, pipoco tá comendo Vou fingir que eu sou morador perdido por aí Andando de boa Tranquilo, calma Passa a informação pra ele que tem dois no muro branco lá Eu tô vendo lá, dois no muro branco Eu não sei se é nosso ou se é deles, tá ligado Tá muito ruim pra mim ver E se eu puxar o binóculo Pode dar Caô pra mim, né Ó Tá metendo o louco lá, mano Os caras podem confundir isso aqui com arma não, né, mano Carai Qual que eu não tô vendo mais, velho Mas eu acho que eu passo uma informação boa pra eles, mano Vou tentar pegar o local melhor, mano Ó, eu tô tentando olhar lá pra cima da montanha Pra ver se alguém já passou Só que ninguém passou ainda E aqui pra trás também não tem ninguém Ó, pipoco tá comendo, mano Eu quero tentar ir lá do outro lado Passei informação por isso que atrás do banco deve ter dois Porque os dois que eu tinha visto ali sumiu, mano Vai vazar dali Já vazei de um pouquinho de perto Pessoal que mataram um Tá, eu vim pra esse lado aqui agora, guys Tô achando que tem mais gente na areia Se eu pegar essa informação Ô, vi policial, vi policial Não é policial, é moto Eu só vi algum policial por esse lado aqui de cá Tem nada E pouco tá comendo lá embaixo, mano Tô tentando verificar pra eles mais alguém Né, eu não tenho visão mais de ninguém, mano Os caras se mocaram atrás do local lá, véi Que pouco tá comendo, fi Deixa eu ver na praia aqui se tem mais alguém O que ele falou aqui Tá, eu vou descer aqui na praia aqui, mano Vamos ver se eu acho alguém por aqui também agora, hein Vejo ninguém, vejo ninguém de boa O foda é que eu deixei minha moto na posição Que eu não consigo ir lá e pegar, tá ligado? Tá muito perto do banco Isso que me atrapalhou um pouco também, mano Vou fingir que eu tô caminhando na praia, tá ligado? Vou fingir que eu tô caminhando na praia aqui O pipoco tá rolando, tá ligado? Pra parar Vamos ver se eu tenho alguém aqui Praia por enquanto tá limpa Mano do céu, véi O pipoco tá rolando lá em cima, tio A praia tá limpa por enquanto Tá, eu tô vendo eles ali embaixo, ó Pegaram um policial ali embaixo Tô vendo Olha o policial cair dali, ó Calma aí, calma aí Cadê os caras? Tão aí Acabou, acabou, acabou Acabou? Acabou Ah, carai Tá suave, tá suave Boa, boa, boa Carai, acabou, mano Ufa Os caras conseguiram, mano Tá safe, tá safe, véi Vou lá pegar minha moto e vazar, mano Boa, carai Tranquilo Ih, é isso aí Isso aí tomou só uma na cara Cara, esse cara tô comemorando Ele quer pegar minha moto Alguém mudou a mensagem Olha lá onde que tinha um policial Olha lá Por onde que tava minha moto, mano Sabia, tio Olha lá Aí, os dois caras que eu falei aqui, ó Eles pegaram, ó Ah, vai falar que a minha calma foi boa, mano Tá de brincadeira, tio E aí Deu certo, deu certo, patrinho Cheguei, patrinho Boa, boa, boa Aqueles dois ali que eu tinha falado pro C Que tava ali no murim Foi, mano, foi Rapaziada Irmão, irmão Foi você que tava passando as informações? Foi, foi Isso aqui é o Ah, dá Como é que você chama? Calma aí, depois fala o nome aí, mano Que sei lá Vai que tem Não pode falar o nome Patrão Valeu Qual que é o seu Paypal aí? O Paypal, mano? É 24 Mas já tá com a parada, já? Carai, já Já deu certinho nos negócios? Deu certinho, patrão Deu certo Deu certinho, mano De boa Tem um ali atrás ali É, mas não pode fazer nada com eles aqui Não, mas vocês estão tirando ali Pode crer, pode crer É, nóis então Deixa eu pegar minha moto ali Obrigado, irmão Beleza, vai lá, vai lá Vocês vão voltar lá pra o morro lá? Vamos voltar lá De boa Eu vou pra lá também Que eu vou ter que falar o negócio com vocês lá depois Tranquilo, tranquilo É, nóis Carai, o cara já fez transferência do dinheiro, velho Deixa eu pegar minha moto Acho que foi aqui mesmo que eu voltei, né? Foi, foi Aqui, ó Sabia que eu escondi ela certinha, mano Sim, vamos embora Vamos embora, mano Deixa os caras aí Os caras estão juntando tudo ali, velho Olha ali Tem de policial caído ali, mano Seixo do seixo, mano Ixi, um ali caiu, mano Um ali caiu Os caras estão Já passei as informações, viu? A informação que eu passei pro cara foi boa, mano Aquelas duas ali, velho Os caras pegaram, mano Deixa eu ver aqui O alguém tá mandando uma mensagem ainda, velho Ah, mano Deu ser algum daqueles lá tá passando mensagem pra mim Vambora Vamos voltar Cinquentão, mano Cinquentão lá no Pi Paulau pra sacar Carai, doido Deu certo, hein, mano Deu certo as paradas, tio Demarcal boa Deu bom Esse aqui importa O importante é que importa, tá ligado? Agora a gente vai voltar lá E vou conversar com eles, mano Pra tentar pegar aqueles caras, tá ligado? Antes que eles me peguem, mano É estratégia E fora ainda que tem aquele outro cara ainda O caguetinha Mas o cara que ele caguetinha lá sumiu Não tem como a gente pegar, não, velho É PF, tá ligado? Agora os outros dois Os outros três, não Aqueles lá não tem como trocar CPF, não Aqueles lá dá pra gente pegar Pega o CPFzinho dele e já era, mano Safe, safe, viu 90% de chances Os caras realmente conseguiram, velho Bom que na próxima vez A gente já pode, né A gente já viu como é que funciona Os posicionamentos A gente pode até ficar ali no meizinho Pra pegar mais experiência Tá, essa roupa verde aqui A gente vai ter que aposentar também, né Porque eu só usei ela duas vezes Uma foi aquela lá do início Que quase deu merda pra mim E essa agora que, não é moral Algum policial pode ter visto, tá ligado? Aí eu já não sei se passou a informação Antes deles tomarem aquelas balas Mas tá tranquilo, tio Subindo aqui Tá safe, né, mano? Creio que esteja safe Tranquilo, tranquilo Botamos aqui a roupa de um artilheiro, né, velho Um cara que faz gol em todos os jogos Um exímio experiente na área, né Dos adversários Agora a parada é o seguinte Deixa eu sacar meu dinheiro aqui, né Mas é, foi bom que foi Deu pra dar uma olhada, né, mano Pra ver como é que é o negócio Ô, padrinho, então Na próxima vez que você quiser ir Você tem que entrar na nossa radinha, sabe? Pode crer, pode crer Não dá problema pra ninguém Tô tranquilo, tranquilo Tá de boa Ei, já estão livre aí, já? Já, já tá de boa Ah, pode crer Então, o negócio é o seguinte Como eu falei que é o negócio Pra você lá Dos caras lá Mas os caras estão na cidade aí? Eu não sei, mano Pior que aí, eu não sei, tá ligado? Eles andam em três Dois, tá ligado? Eu vou falar com os Vou falar com os caras aqui Na cidade aqui Ou no radinho Mas eles andam na cidade Atrás deles aí Aí você vai junto também É, ele É porque o que eu fiquei sabendo Eles ficam roubando direto aí Na cidade Tá, eu vou Porque no mesmo dia que eu fui lá Fui andar parado O cara tinha acabado de ser roubado Por eles também, mano Tá Então, eles ficam entre dois e três Fiquem roubando Querendo desmanchar também Eu gosto de parada Tô ligado Mas você quer ir atrás deles aí? Cara, vocês que sabem Mas se vocês quiserem Eu posso, tipo assim Procurar aí E passar a informação Que vocês pegarem E cancelarem É 15 mil, mano Hum, é os caras que Esbaguem de boi aí, né? Como é que é o negócio? É, com a máscara de boi Exatamente Então, os caras ali Não sabem o que eu tenho contato Que direto eles vão lá Pra, tipo Curar Tô ligado Tomar remédio É, então Aí eu posso pegar Essa informação Quando eles estiverem lá A gente fica de touca Tá ligado? Esperando isso aí É, isso aí é uma boa também, mano Pode crer Pode crer Eu vou falar pros caras aqui Mas ficar andando pela cidade E ver se nós achar eles Pode crer, mano É, mas é Vou... Não sei se esses caras Sabendo se tem Não sei se é verdade O mecânico falou Que tem um negócio Ali na cidade Que os caras fazem Tipo uma escolta Existe isso mesmo? Ah, tem uns caras aí, mano Você paga, tipo Por exemplo Você quer fazer um transporte Você quer carregar droga De lá da Colômbia até aqui Você paga um tanto pra eles Eles faz o... Tipo, eles protegem você, mano Com os carros blindados Os caras... Quota aí, mano Mas ir pra pessoa normal Tipo, sei lá Ah, mas faz Ficar seguindo de longe Mas acho que... Não sei quanto que é Acho que é meio carinho Eles, hein Eu acho Será, mano? Você tem contato De algum deles? É que não, hein, mano Tipo, eles colocam Direto lá na web Alguma coisa do tipo Eu não tenho local fixo Não pra ir lá no local Não, não Acho que eles colocam O número de contato deles Mas se eu não me engano Eu acho que é uma proteção Tipo, legal, tá ligado? Eu acho, né Não sei Aí os caras usam tudo preto aí Carro preto Terno preto Pode crer Então, ah, eu vou ver aí Se vocês conseguirem pegar eles aí Eu dou 15 mil Por cada CPF Que vocês pegavam Tranquilo Cada cabeça então, né? Demorou Cada cabeça aí Vou falar com os caras aqui já Prova aí, tá ligado? Tirar uma fotinha aqui Não, beleza Pode ficar tranquilo De boa Deixa eu descer lá Pode eu descer lá Esse cara, tá ligado? Só pra cá direto Vem atrás, mas tá de boa Não, tá tranquilo Só dá um grito passando aqui É milhão Só dá um grito passando É milhão É eles, ó Já era Pode crer, valeu Beleza Uma coisa que tu passa aí Ih, caralho Costei o IP? Caraca Oxe, nem costei, velho É grande pedida, né? É grande pedida Caralho, velho Nem costei num cara, mano Beleza, beleza Já passei a carro pros caras ali Tranquilo, mano É foda, né, mano? Não tem experiência com arma Não tem nada, né? Os caras aproveitam, né? Três aquele dia Não tinha como pra mim, né? Pra mim, eu não sou o Hulk Sei que muitos pediram pra dar uma bala Demorou, demorou Mas é o seguinte Agora O que eu tenho que fazer? Eu já consegui Pegar uma graninha boa Mas eu tenho coisa pra vender lá Eu poderia tentar Já livrar disso também, velho Ih, safado Tá fazendo droga ali No canto ali, né? Ih, olha essa moto, mano Posso passar um pano nela? Coloca aí, de mim Não, aquele outro mano ali Aí, ó Vai ganhar uma graninha, já Vai ganhar uma graninha Passa aí, mano Paninho, mano Trabalha aqui Paninho Deve tá sujo Tá fazendo minha moto aí, velho Tá nada, mano Trabalha aqui, relaxa Olha aí Trabalha aqui, nunca te vi aqui Eu sempre tô aqui De onde você veio? Eu não tô com a roupa do negócio Mas eu tô limpando aí Tá querendo tirar a carro aí, irmão? Sei que essa moto aqui tá massa demais Essa é da hora aqui Pode crer aqui Você falou o que? Aquele cara lá do canto tá fazendo o que? Ah, droga Tá vendo, irmão? Vou tirar aqui pra você aqui Pra você tirar aí Eu tenho... Ô, mano Tá interessado em comprar uma motinha minha aí? Que moto você tem, irmão? Pop 100 Tem uma Pop 100 ali Que que é? Pop 100 Esse tá mentira, né? Quanto você tá querendo nela? Ah, mano? Sei lá Tá mentira, me pergunta quanto é que tá valendo Sei lá Sei lá o que? Quanto? Um mano aí que me dá 350 nela Ah, então vende pra ele, tio É, eu... 350 Essa tá de brincadeira, velho Ah, eu falei a mesma coisa pra ele Pior que não é brincadeira Pô, vai e vende pra ele, mano 350 você compra qualquer coisa melhor, velho Eu falei a mesma coisa pra ele Aquela moto ali é melhor do que a sua E acho que é menos que esse valor, velho Pois é E essa tua aí, mano É Bitcoin, né? Não, não Essa aqui tá à venda também, velho Conta que tu quer nela? Ah, tô vendo que esses dois são uns caras gente boa aí Arredondo pra vocês aí, ó Faixa de uns 2 milhões e meio Oxe, pode ficar comigo Toda a tua Vai com revisão Toda a tua, hein? Mas ela é linda, mano Olha essa moto É, ela é bonita É bonita, mas aí você tem que entender Ué, 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 ué Ué, 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 ué Ah, mais uma Tá mentirando aí, vai Ei, mano, aí tá brincando, né? Porra Olha aí, mano, avisa aí, mano Olha o que tá com esses cacetete aí Tá ventando dois Uou, Flanelinho 500 conto, rapaz Ah, mas ela é de 2 milhões essa moto? Quer vender? Ah, mas pra vocês aí sim 2 milhõezinhos já tá de boa Isso que é louco Mas tá, tá em promoção, velho Esses dias aí o cara me ofereceu 5 milhões, porra E eu não venho a gente Ih, vai ficar com ela até morrer, velho Nada, nada, velho Essa aqui é diferenciada Porque essa pintura aqui é banhada a ouro, velho Pera aí, oi, oi, não entendi não É ouro verde? É, eu viro Quem é aquele cara ali parado ali Naquele canto ali É, eu, mano Eu acho que vai ser com ele Eu acho que ele é bandido, mano Tá metendo louco ali É bandido Qual é o teu nome, mano? Aqui, o da XT? Que que é, irmão? Como é que eu posso te chamar O mano aqui da XT? Mano da XT Mano da XT Cuidado aí Tinha uns 3 mano aqui de moto Aqui Encapuzado aí Acho que tava armado 3 não, 4 Aqui? Aqui dentro? É É Que hora, que hora é isso? Ah, uns 5 minutinhos atrás 5 minutinhos atrás? Isso Pode Como é que é os caras? Como é que é os caras? Davam, tava todos encapuzados Mas encapuzados de quê, mano? Mas a voz deles era uma voz meio... Um XJ, tava com um XJ preto Era um horneto, não sei Tá, mas o capu era o quê? Como é que era o capu deles? Tudo preto É tipo uma camisa? Não, mano, lá os caras me assaltou, velho Ah, pode E o short era azul Tudo pretão Isso, tinha capacete também É Pode crer, tá E o short dele era dessa cor E eles foram pra onde? Eles foram pra onde? Pra lá Pra lá, né? Saber que eu nem saio... Não tô nem saindo daqui da área aqui Garganta tá boa, hein? É, mas aí que tá Mas tem que sair daqui Porque é o seguinte Quando esses caras aparecer Você fica ali fora e eles te assaltam É É, me assaltou, já Porra, agora é foda Aquele lá na coisa É, mano, aí fica difícil, mano Mas tá de boa, tá de boa Mas quem é aquele cara ali, mano? Tá meio esquisito ficar parado ali Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá É estranho, né? Não, já foi ali interrogar ele Ah, pode crer Vai lá, vai lá, policial Toma lá Daqui a pouco o cara vai meter o louco neles ali Ah, caralho Dois milhões, tá doido? Tá vendo? Os caras tão roubando aí, mano Então provavelmente pode ser aqueles caras, hein Pode ser eles Mas antes, deixa eu agradecer o pessoal que virou submembro do canal, tá ligado? Eu tinha esquecido, velho Então deixa eu agradecer a todo mundo aqui Acho que foram umas 15 cabeças depois daquele dia 15 ou 20, vamos lá Vamos começar aqui Um salve pra Gabriel Donato Obrigado a todo mundo aí que virou, hein, cara? Bastante gente virou membro aí do canal, mano Se você quiser virar membro também É um botãozinho azul aí embaixo Demorou? Aí semana que vem eu agradeço o resto das pessoas aí, demorou? É nóis, mano Ah, e tem uns emotes aí que dá pra usar também Durante os comentários, velho Eu tô passando por aqui Porque eu tô passando por aqui, porque eu não tô vendo ninguém da favela dos caras aqui, né, velho Isso aqui já é outro dia daquela conversa que a gente teve A gente tá com um dinheiro bom, um dinheirinho bom, mano Ó, dinheirinho suave pra gente meter o louco já Só que eu tenho 33 negócios lá pra desfazer Deixa eu só passar por aqui Porque os caras estão falando que tem 4 pessoas por aí roubando, velho E eu não quero ser roubado agora, não, tipo Tem o cara vendendo o quê? Vendo 100 Caralho, 180k, velho O cara tá vendendo 100 paradas Agora por aqui eu tenho que andar rápido, mano Tem que andar rápido Cara, eu tava querendo achar um advogado Sabe qual é a chum? Vamos ver Ih, a polícia Vamos devagarzinho, vamos devagarzinho De boa Tem nada, essa polícia, tem nada Aí, tranquilamente Ó, os dois caras de moda ali Eles podiam vir aqui agora, né A polícia ali do lado Polícia ali do lado Pá Vem cá roubar, vem 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 roubar, vem, velho Não sei o que vocês estão querendo roubar Só tem alguns policiais ali do lado Só, mano Mas tá tranquilo, tá tranquilo Eu vou fazer o seguinte No próximo vídeo A gente vai tentar fazer o quê? Vai livrar daquele negócio Vai tentar vender tudo E vamos tentar fazer outras coisas aí também, demorou? Então deixa aquele like Já se inscreve no canal Eu não sei quanto tempo ficou esse vídeo aqui Mas ficou maneirinho, né? Por causa aí da açãozinha que teve A gente virou espião Então deixa aquele like Compartilha, valeu Falou Tem um cara vindo atrás aí Metendo louco Vai quebrar a cerca, ó Vai quebrar a cerca Ó, 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 ó Ó, ó Ih, ih Ih, que porra é essa, mano? Que porra de piloto é esse, mano? Caralho, comprou carteira essa porra Então valeu Falou Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau